E aí galera, vamos falar sobre polêmica? Neymar e Seleção Brasileira, será que vai rolar? Bom, o craque Neto, né? O Neto, seja lá como você queira chamar, ele falou sobre isso. E obviamente, daquele jeito polêmico. Eu vou reagir com vocês, vou assistir, vou mostrar aqui pra vocês o que ele falou. Vou dar a minha opinião que também é polêmica, tem que ser polêmica, senão não tem graça. Mas antes da gente continuar, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal se você for novo, cara. Todo dia eu posto vídeo aqui relacionados a futebol pra você. Então se você gosta, clica no botãozinho do curtir e clica também aí no botãozinho de se inscrever no canal e ativa as notificações. Sem mais delongas, vamos diretamente pro vídeo de hoje. Vamos lá galera, craque Neto na voz, inclusive o link aí do programa, né? Do canal dos donos da bola, está na descrição do vídeo. Vamos lá. Ele já começa polêmico, né? Bota as baladinhas do Neymar. Vamos lá. Agora eu te pergunto, Veloso, Souza e também Vessone. Um jogador, com o quilate dele, com a bola que ele joga, com todas as nuances... Cara, esse vídeo aqui que viralizou do Neymar nessa época foi muito engraçado, né? O Neymar e o Medina aqui, uma mulher correndo atrás dele, não sei se você lembra desse vídeo, mas foi muito engraçado quando viralizou. Perda esquerda, perda direita, que não tem mais velocidade, né? Não. Perdeu arranque, perdeu tudo. Nesse aí, ó, a loira e aquela de arraia olhando. Bruninho, o outro menino foi campeão do mundo agora. O Medina? O Medina foi campeão de novo. Aquela vez a polêmica é porque o tornozeiro... Ele ganhou uma etapa. O Meta Tárcio, também é campeão do mundo. Não, mas não é. O Meta Tárcio. E aí ele viajou. Então vamos lá. Ele vai conseguir disputar a Copa de 2026 no Canadá, no México e nos Estados Unidos, ou o Vinícius Júnior é o nosso homem? Ah, depende muito do nome do treinador, né? Depende muito. Eu acho que muito foi... Se apostou muito já no Neymar, né? E infelizmente ele não conseguiu retribuir. Não sei se ele não tem esse comprometimento. Nessa Copa até parecia que ele estava querendo. Mas o que a gente tem mais... Mais de notícia de Neymar nos últimos tempos é isso, né? Internet, baralho, festa, agora outra lesão. Então é um jogador que na temporada foi muito ruim, decepcionante. Essa, a passada, passou... E cirurgia? Quantos anos tem o Neymar, gente? Passou uma chance sem fazer gol. 30. Cirurgia no tornozelo, ligamento com 30 anos, irmão. Cara, olha o que eu estou percebendo agora aqui, galera. É que a arte lá dos donos da bola ficou exatamente certinha aqui com o meu rosto aqui, né? Com o meu quadradinho aqui da câmera. Ficou exatamente igual, porque não tem nada aqui, ó. Se eu sair para vocês dar uma olhada, ó. Se eu tirar, não tem nada, tá vendo? Olha que maneiro. Agora que eu percebi isso. Vamos continuar assistindo aqui. O tornozelo não é igual. A outra chanta, ele passou ela sem fazer nenhum gol. Isso nunca tinha acontecido. 31 anos ele tem. Já fez 31. Então, assim, é difícil. Pô, 31 anos o Neymar ainda dá para jogar a Copa, mano. Só depende dele, na minha opinião. Acho que... 31 anos? O Neymar não está velho, pô. 31 anos. Pelo amor de Deus. Está vendo o Thiago Silva aí com quase 35, né? Com 34 anos. Thiago Silva, zagueiro. Está jogando em alto nível, pô. Está no Chelsea. Ah, não está machucado. Beleza, mas ainda continua no Chelsea. O Chelsea renovou com ele. Ou seja, continua jogando em alto nível. Em alta performance. Depende do Neymar. Já não é mais o Ney, né? É, o menino Ney, né? É difícil retomar a carreira depois de tudo que tem acontecido. O Neymar não vai voltar a jogar quando ele tinha 23, 24 anos. Barcelona, Santos. Não vai conseguir mais esse nível. Então, esse negócio de ser melhor do mundo na carreira dele passou, infelizmente, um talento. Eu não sei se ele queria ser o melhor do mundo. Está bem, não sei. Mas um talento que poderia ir muito mais além. Esse é o meu ponto, assim. Eu não sei até que ponto a gente está cobrando uma coisa que ele não quer. Eu acho que ele quer. Você acha? Todo jogador quer. Todo jogador quer. Todo jogador quer. Do nível dele? Mas para querer, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. E eu acho que ele não quer pagar o preço. Dos últimos que foram, quem foi? De 11 bolas de ouro. Cristiano Ronaldo e Messi. O Benzema não é melhor. Então, você acha que o Benzema é melhor que o Neymar? Você acha que o Moutric é melhor que o Neymar? Nunca vai ser. E agora que eu percebi que a arte do meu Instagram não estava aqui. Inclusive, se você não me segue no Instagram, siga. E o link também do meu perfil, para quem quiser, está na descrição desse vídeo. Cara, isso que foi falado aí, eu concordo plenamente. A gente precisa saber se o Neymar queria. E eu acho, eu acho, eu concordo com o Neto, que eu acho que sim. Cara, é impossível. Como é que você vai jogar? Pô, você está, por exemplo, no Barcelona. Você está jogando com o Messi, com o cara que é melhor do mundo. Foi melhor do mundo várias vezes. Tu não vai querer ser melhor do mundo? Nenhuma vez? Pô, pelo amor de Deus. Claro que vai. Tudo bem. Ele pode não querer pagar o preço. De repente, ele chegou no nível da carreira dele que ele falou assim. Ah, não quero pagar o preço mais. Pronto, cansei. Já cheguei onde eu queria. Já estou bilionário. Minha família já está bem. Não vou ficar pobre nunca mais, nem minha família. Acabou. Não quero mais, não. De repente, foi isso. De repente, foi isso. Que é uma pena, né? Porque o Modric nunca, nunca, nunca vai ser melhor que o Neymar. Não tem mais talento do que o Neymar. A diferença é que o Modric é um atleta. O Neymar, muitas vezes, não é, né? Está vendo aí? Você não vê a gente do Modric dançando aqui, ó, no carnaval. Não vê o Messi fazendo isso. Não vê o Cristiano Ronaldo fazendo isso. Você vê que para ser melhor do mundo, tem um padrão. Você acha que o Lewandowski, que é menor que o Neymar, para. Mas eles são o quê? Jogadores de futebol. Isso aí, atleta, jogadores. Mas todo mundo quer ser. Você não quer chegar lá na frente da Izzuric e ser o melhor do mundo? Eu também quero. É o que o Veloso falou. Grande, grande, tem um preço. Ele não quer pagar. Tudo bem. Mas então, o preço dele está certo? Souza. Até pelas lesões que ele teve, né? Isso é bem claro que não, né? É bem claro que não. Eu até entendo. Esse protesto com relação ao Neymar lá, lesão, muito tempo fora. Algumas lesões não é culpa dele, que é pancada, né? A gente tem que deixar bem claro isso. Mas assim, com relação ao Messi, o Messi acabou de vir. Mas do Messi, eu acho que... Do Messi, do que eu li, né? É o seguinte. Falando que ele não ia ficar. E ele tem um contrato de um ano. Chegaram num acordo. O Neymar, se for, o Paris Saint-Germain vai ter que vender ele. Por metade do preço. Metade não. Por 60 milhões. Sabe por quanto que ele foi? 225. E o que o torcedor fala em relação ao Messi é mais uma coisa. De que o corpo tá lá, mas a alma não tá, né? Eles são muito barris... O tal do francês é muito barrista. A gente assiste o jogo do PSG. O Mbappé erragou, o Messi deixa ele na cara do gol. Ele erragou sem goleiro, sem... O cara acabou de voltar da Copa do Mundo. O cara tem 70 jogos, 31 gols na carreira, 30 e poucas assistências. Parece que não fez nada, né? Pera aí. Dizer que ele não tem alma... É muito protesto, né? É muito protesto por um negócio desse. É verdade. É muito protesto. Mas só que tem uma coisa. Vamos lá. Quando a gente tava fazendo a Copa do Mundo, Thiago Lema, a gente falou que o Neymar se preparou pra Copa. E se preparou mesmo. Porque não deu problema, não saiu, a família não apareceu. É, teve a lesão que ele teve no tornozelo, né? Que inchou, lembra? Na Copa agora? Enchou, ele botou gelo e tal, mas continuou jogando. No sacrifício, mas continuou jogando e jogando bem, né? Porque ele fez o gol. Contra a Croácia. Que a gente passaria, né? Conseguiria vencer. Se não fosse aquele gol que faltava 4 minutos, né? 5 minutos. Mas ele tava bem mesmo. Ele fez o gol importante. Contra a Croácia. Quem tomou o gol foi o Casimiro que tava morto. Contra a Croácia. Foi contra a Croácia. Fred também. Ele jogou muito. O Fred, todo mundo. Aí, nessa cirurgia dele, de não estar jogando, de tudo isso que tá acontecendo, de voltar pro Brasil, essas coisas todas, também influenciar a torcida, tomar uma atitude contra ele? Eu acho que sim, craque. O jogador francês, eu acho que cansou um pouco de esperar que o Neymar pudesse dar tudo que ele prometeu, né? Tudo que prometia quando chegou contratado por 222 milhões de euros. E eu tô com o Souza também, que jogou aqui no PSG, conhece bem Paris, sobre esse sentimento sobre o Messi, né? O francês, claro, protege muito o que é dele, né? Então, defende muito o Mbappé. E o que aconteceu na final da Copa do Mundo, né? Com o Messi, com a Argentina, superando o Mbappé, talvez eles não admitam abertamente. Mas tem um sentimento também, né? De, pô, o argentino ganhou da gente. O Messi foi vaiado no Parque dos Príncipes depois da Copa aqui, pela torcida. Eu falei sobre isso no outro vídeo que eu gravei, né? Sobre o mesmo assunto, né? No caso do Messi. Se o Messi estivesse jogando no Barcelona, vocês lembram, viram como é que ficou a Argentina, depois que foi campeão do mundo? Parou a Argentina, parou, parou. Bandeira, carro, caminhão, avião, tudo. Parou tudo. Se o Messi estivesse jogando no Barcelona, a Espanha teria parado pra aplaudir o Messi. Diferente do que aconteceu na França, né? Os franceses não gostaram que o Messi venceu. Ficou nítido isso. Eles queriam que o Mbappé vencesse. E a França, obviamente, fosse campeã. Era isso que os franceses queriam. E aí o Messi vai lá e elimina a França. Elimina o Mbappé, o queridinho da França. Aplicado. Era anunciado o nome da escalação. Então acho que tem um pouco desse sentimento, sim. O Messi é o melhor jogador do mundo. Sete vezes escolhido pela FIFA. Ganhou recentemente o prêmio. Então, assim, talvez não precise provar mais nada. É claro que já está no momento da carreira que não tem o mesmo físico. Mas o que ele fez na Copa, poderia fazer aqui no PSG, né? Talvez não tenha tido o mesmo apoio dentro de campo. E o Neymar, a gente fala tantas vezes, né? Eu concordo com vocês. É um talento desperdiçado, né? Eu não sei qual o preço que o Neymar estava disposto a pagar para ser o melhor do mundo. Porque é preciso, além de talento, dedicação. Então, além de tudo isso, acho que as lesões comprometeram muito o Neymar aqui. Ele com 31 anos agora, né? Vai ser difícil ele se tornar o que talvez todos nós pensamos que ele se tornasse há uma década atrás, digamos assim. Bom, galerinha, é o seguinte, tá? Minha opinião sobre o Neymar na seleção. Eu acredito que se ele quiser, se ele quiser, se ele estiver jogando futebol, ele vai sim ser convocado. E joga aí mais uma Copa, a última Copa do Neymar, a última chance dele ser campeão do mundo. Porque essa geração do Neymar, não ganhamos a Copa do Mundo, né? Infelizmente, não aconteceu. Então, vai depender também de onde ele vai jogar. Para onde ele vai agora, né? Se ele vai continuar no PSG, depois desses protestos todos, será que ele vai continuar? Será que ele vai sair do PSG e vai para o Barcelona? Vai voltar para o Brasil? Enfim, depende muito do que ele vai fazer. Mas a questão é, se ele quiser jogar mais uma Copa para tentar ser campeão, ele vai jogar. É um fato. E uma opinião assim, um achismo meu, eu acho que ele vai sim querer. Acho que ele vai querer encerrar a carreira dele com uma Copa do Mundo. Quem não quer ser lembrado para o resto? Tem uma foto, por exemplo, igual essa aqui, do Neto. É que eu estou aqui na frente de vocês. Vou botar nessa câmera. Aqui, do Pelé. Quem não quer ser lembrado para o resto da vida? Óbvio que o Neymar vai ser lembrado, mas se ele não ganhar a Copa, pode vir outra geração e ganhar a Copa e ele vai ser esquecido. Não esquecido, literalmente, no sentido da palavra. Mas não vai ser lembrado com tanta ênfase se ele ganhar uma Copa. Mas galera, antes da gente terminar, confere se você se inscreveu no canal. A gente está com um projeto novo aqui, um canal novo de futebol. E não esqueça também de clicar no botãozinho do gostei e comenta aí. O que você acha? Acha que o Neymar vai para a seleção? Acha que o Neymar não vai? Ele vai jogar mais uma Copa ou não vai? Enfim, bota o que você acha nos comentários. Tamo junto, vamos para cima e até a próxima. Tchau, tchau.